O que é o Ceará? Avança do lado esquerdo, tem a oportunidade o Marreco, não conseguiu completar a jogada o Atirson. Veio a dividida, a pancada, soltou o goleiro. O Ricardinho dá o passe, João Lucas! Gol! João Lucas é do Marreco! Usando alas no campo. Isso. A quadra, desculpa. Olha, sabe tudo. Vem aqui o Marreco com... Um jogador caído ali do Marreco, me parece o Atirson. Que tava nessa jogada, ó. Ah, que foi uma trombada com o Lucas depois. Importantíssimo no primeiro tempo, fez uma boa apresentação o goleiro. Agora chutou, tem boa defesa do Lucas, tem a chance! Passa na pancada. Mendonça, puxou pra canhota, bateu! Essa bola beliscou a trave, foi pra fora! Dúvida, jingou pra cima da marcação, fez boa jogada, bateu de canhota, bateu no Ceará! Sobrou pro Bandinho, limpou a marcação, bateu pro gol! Ela não entra! Essa bola não tem entrada, hein? Olha o Bandinho. Pra mim ela entrou. Bandinho recebe o Joãozinho. Encontra lá no fundo o Eric. Renan! Joãozinho de novo, Eric com a oportunidade. Renan! Fechou o ângulo e essa bola vai pra fora! Até a Chicanetinha. Boa jogada do Joãozinho, linda a movimentação, ela vai sobrar! Gol! É do São José! É de An com a 15! Pareceu como o goleiro linha. Ih, rapaz, errou na saída! A Tirson avança de frente pro Lucas, caiu! É Peralti! Faltando dois minutos pro fim do jogo. Vai o Caminho da 10! Partiu, bateu! Gol! O Ceará é do Marreco! E agora ele joga pro meio da área, ela sobrou, o Bandinho tem espaço, ele pode encher o pé! É! 1x13, ele dá o passe, Joãozinho, o Eric, Renan! Por muito pouco, não coloca essa bola pra dentro do gol! O da Rie foi fundamental no lance! Não foi nem o da Rie, né? É workaround, né? Então,azzi, você vai ter o site! Então, vamos lá! Então, o que você vai ter o palco? Em vídeo? É também o que eu vou ter? É! É! É!